Em alguns lugares, não existe mais a escola bíblica dominical, isso é polêmico, né? Não há mais cultos de ensino, o que chamávamos de oração e doutrina, e devido a isso, podemos dizer, ou prever uma deficiência aguda que gerará uma falência no que diz ao conhecimento? Bem, eu digo o seguinte, pastor Paulo, sobre essa questão, é que está muito relacionada àquela que eu falei anteriormente, que você levantou, a bola que você levantou, sobre a questão de as pessoas terem comichão nos ouvidos, não suportarem mais essa doutrina. Eu vejo que hoje, infelizmente, as pessoas estão atrás de muita informação, mas pouca formação. E a palavra de Deus, a educação cristã, ela visa a formação espiritual do indivíduo, que as pessoas sejam forjadas à semelhança de Cristo. A escola dominical, não sei se você vai ter essa mesma impressão que eu, ela está aí. Muito coincidentemente, eu sou congregacional, a escola dominical surge no Brasil junto com o patrono da Igreja Internacional, que é o Robert Calley. Ela surge na história, na Inglaterra, com o Robert Hikes, mas no Brasil, com o Robert Calley e Sarah Pontucalli, em Petrópolis, com o surgimento da escola dominical. A primeira escola dominical. Exatamente, com o surgimento da Igreja Internacional do Brasil, muito paralelo ali. As duas coisas surgem juntas. Só que você vai observar que a escola dominical, ela se tornou um grande centro de informação. infelizmente, cara. A gente não vê gente sendo forjada à semelhança de Jesus de forma intencional por meio da escola dominical e muitas vezes pelos cultos de doutrinas. Eu acho que isso também... Vamos fazer uma minha culpa aqui. Eu acho que os pastores precisam entender, os líderes, os superintendentes de escola dominical precisam entender o propósito da IBD e o propósito do culto de doutrina. Que não é só você trazer informação, conteúdo, conhecimento, mas é você trazer formação espiritual para as pessoas. As classes, elas precisam ter esse ponto focal muito bem definido. Se a gente recupera isso, a gente recupera o alunado. Porque isso funciona até mesmo como um catecismo, né? Vamos colocar assim. Justo, exatamente. Porque, qual é a ideia? A educação, ela permeia toda a vida da igreja. Faz parte da proposta, da proclamação e do ensino. Como a gente falou lá no início. Mateus 28, 18, 19 e 20. Ou seja, o catecismo, que era um meio de ensinar crianças, jovens, adolescentes, por meio de perguntas curtas, com sentenças de respostas curtas e textos bíblicos de base para aquilo ali, é uma estratégia extraordinária. Quer ver uma outra estratégia extraordinária, pastor Paulo? São os pequenos grupos, os grupos de comunhão, grupos de crescimento, grupos de multiplicação. O pessoal chama de célula. A gente não está aqui para falar sobre coisas polêmicas, no sentido de voltar lá. Grupo de crescimento e comunhão. Isso. Na verdade, a ideia é a seguinte. Se reúna. Leia a Bíblia junto. Seja na IBD, seja no culto de doutrina. O que você aprendeu, reverbere isso. Esmiúce isso junto com a sua família, com os seus amigos. Compartilhe da palavra de Deus. Pense. O senhor me fez lembrar uma coisa da minha infância. Meu pai, quando ele não ia ao culto, eu sou filho da velhice. Eu sou igual o Isaac, eu sou filho da velhice. E ele, quando eu não ia, falava assim. Quem deu a palavra introdutória? Qual foi o texto lido? Aí eu, é, textual. E o que o pastor pregou? E a gente ia com caneta e papel na mão. Legal. Tipo, o pastor Felipe pregou. Papai, o pastor Felipe pregou hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Lá ele discursou sobre isso, isso, isso e isso. E ele falou sobre três pontos. E fez a sua finalização. Orou com a gente. Aí o papai sabia que a gente tinha prestado atenção no culto. E a gente discutia isso no culto doméstico. Isso. Porque aquilo era uma forma de aproximar a família da Bíblia. E depois que a gente conversava, a gente tinha o momento de oração. Maravilha. Esse é o ideal, cara. Esse é o ideal. É você reverberar a palavra de Deus, trazer para o dia a dia. Trazer para o contexto familiar, contexto do trabalho, contexto dos relacionamentos, contexto do casamento, contexto da criação de filhos. É você pegar o que você está aprendendo no púlpito de domingo. Dar continuidade. É aquilo que a gente chama de proposta de pregação do evangelho particular e público. Público e particular. Público no púlpito. E particular, através do discipulado e do aconselhamento. Ou seja, você trazer para o ambiente do seu próprio contexto aquilo que você está aprendendo. Você se tornar um eco da mensagem de domingo. Então, se para no domingo a mensagem, ela não alcançou o seu propósito. Mas se a gente traz para o dia a dia, se a gente faz com que aquela mensagem se desdobre em práticas de vida, aí, meu irmão, não tem jeito. Da mesma forma, eu falo da EBD e do culto de doutrina. Que não é só uma transmissão de conhecimento e informação. É formação de caráter cristão na vida das pessoas. É o que você falou do fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo revelado na vida do cristão através do Espírito de Cristo na vida das pessoas. É você resgatar bons hábitos que são as virtudes. É aquela ideia bíblica do despojar e do revestir. Nós precisamos fazer de todos os nossos momentos de reunião em torno da palavra de Deus, momentos para que a gente viva essa realidade de despojar, revestir. despojar, revestir. Pôr em prática, praticar. É uma coisa importante. Não basta ser só ouvinte. Nós temos que ser bons ouvintes e, sobretudo, temos que ser praticantes da palavra de Deus. Isso me fez lembrar um artigo freudiano que, para você reter, você tem que abrir mão de algumas coisas. A vida cumpre esse ciclo. Você joga fora e repõe. Para você repor, você tem que fazer a sua avalia ativa e jogar fora.